A Unimed Vale do Caí está comemorando 15 anos de atuação do hospital que integra os serviços prestados pela operadora na região. Na noite de ontem, o saguão da Casa de Saúde em Montenegro foi aberto aos médicos, aos colaboradores e à comunidade para a celebração do aniversário da instituição. Atualmente, a Unimed atende mais de 43 mil usuários que utilizam, entre outros serviços, o do hospital. Quando a gente vem assumir uma Unimed desse tamanho, uma empresa desse tamanho, a responsabilidade é muito grande. Então, a gente procura fazer o melhor da gente, porque a gente recebe uma coisa mais ou menos pronta e que cresceu muito. Nós estávamos comentando que, quando foi inaugurado esse hospital, tinha 170 funcionários, hoje são 600 colaboradores. Então, o hospital cresceu muito, 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 muito. Então, para nós, é uma alegria, vamos dizer assim, que é um sonho nosso que deu certo, que a gente conseguiu chegar até aqui com 15 anos, com muita história. A inauguração da Casa de Saúde no dia 31 de março de 2000 marcou um pioneirismo na área da saúde na região. A Unimed Vale do Caí foi a primeira cooperativa que instalou um complexo hospitalar para o atendimento de convênio e particular. E ao longo desses 15 anos, o hospital é referência no setor. Os fundamentos desse hospital, vamos dizer assim, os alicerces desse hospital são as pessoas. E quem forma um hospital, quem faz um hospital, são as pessoas. E aqui, o alicerce são os médicos, são os colaboradores, todos os funcionários que trabalham aqui. E esse hospital, aparentemente, foi construído pela Unimed, de propriedade da Unimed, mas de direito hoje não é mais da Unimed. Ele pertence a toda a população, é uma entidade que jamais vai fechar suas portas, porque ele foi entregue ao público. Então, as pessoas são donas disso aqui. E a gente faz de tudo para elas poderem ter melhor atendimento aqui nas horas boas ou nas horas não tão agradáveis assim, mas é uma finalidade desse hospital. Durante a celebração, a atual diretoria da cooperativa prestou uma homenagem ao primeiro presidente da Unimed Vale do Caí, o doutor Vanerley Casani. O médico integrou a equipe que idealizou e construiu a instituição na região. Casani atuou em quatro gestões desde a fundação da cooperativa de saúde em Montenegro. A minha satisfação é enorme em ver também que esse hospital chegou ao ponto de ser um dos melhores do Rio Grande do Sul e que cumpre todas as suas finalidades com o máximo de zelo, com o máximo de dedicação. Desde 1972, a Unimed Vale do Caí atende a comunidade de 20 municípios da região. E esse serviço é realizado por 170 médicos cooperados e 600 colaboradores. É um sentimento muito de alegria, de satisfação, porque 15 anos é um pedaço de uma vida numa pessoa. E a gente, nesses 15 anos, conseguiu fazer bastante coisas importantes. A região do Vale do Caí, eu nem digo somente Montenegro, toda a região do Vale do Caí teve agregados serviços que não existiam aqui antes, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, cirurgias de especialidades importantes. E tudo isso foi agregado graças à estrutura do hospital da Unimed, que dá esse respaldo, essa infraestrutura, para que haja o desenvolvimento dessas novas técnicas. Obrigado. Obrigado.